Filha, aqui ó! Não, não! Leandro, chegando em casa eu vou converter pra assistir no YouTube esse aí. Pra o quê? Colocar no YouTube? É, aí dá pra vocês colocarem no Orkut, né? Aham! Ei! Ei! Psss! Ô filha! É que cara mais linda, olha! Dá pra trocar seus vídeos e o melhor coisa na vida do mundo aqui, amor! Vem cá, meu pai! O que tu quer aí não? Tem mais nada aí! Só da minha página, gente! Só da minha página! Na sua página, você coloca o link na sua página. Ai, que bichinho mais lindo! Cadê o bichinho do pai, filha? Ei! Cadê o bichinho do pai? Cadê o bichinho do pai? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho do pai? Cadê o bichinho? Olha a mesma qualidade que é no YouTube. Ô Lu, tá invadindo as nossas coisas aí, ó! Ah, guria! Ela invadiu já todo o guarda-sol. Olha só a cabeça, a cara dela pegar, a cara dela toda... Então a Lu tá falando que ela invadiu o guarda-sol de todo mundo enquanto ela tava lá na areia. Ela caiu com a cara na areia ali. Imagina! Olha ela, vê só! Não, não! Nossa, ninguém engoliu a água com a areia! Olha lá, Lu! Dá um tchau pra galera! Indaiatuba! Ah, tô fora! Meu negócio é Floripa! Vê aí, cabeça! Gostou, né? Gostou do rolê que eu fiz, né? Sentiste o drama, né? Tu viste com o cara aqui também, né? Tudo derrô! Tava duro, cara! Parecia um... Robocop gay! Ô, o cara é rápido, mano! Ô, furacão! Tem um furacão aqui na Praia da Joaquina. Estamos avistando ela, invadindo uma caixa de isopor. O ano que vem aí, no próximo verão, ela já dá pra descer ali com nós, não dá? Cadê? Nossa! Olha o que a Lucena fez, cara! Ela é melhor deixar a criança sozinha! Ô, tu filmou isso aí? Meu Deus! Foi um copo d'água aí, gente! Ela é melhor do que a criança sozinha, velho! Foi uma coxinha que a borra gastando tudo, mano! Tinha um copo d'água aqui, tu viu? O copo virou em cima, meu Deus! Era o meu copo ainda, mano! Meu Deus! Não, não! Vamos embora, que ela começou a se coçar, gente, ó! Aí começou a se coçar, que você deu um banho d'água gelada nela, né? Tira essa garrafa daí, cara! Cabeça, vamos ali, vamos ali! Ô, Anny, filma na água gelada! Tá filmando, hein? Não trouxe toalha nada, amor! Nossa, a luz! O cara tá com medo, velho! Ai, cheiro! Tá muito frio, Rafa! Vamos ali, cabeça! Imagina! Pô, a amizade é onde é que fica! Ô, Rafael, para com isso! Tá uma filmada na nuca dele aqui, Rani! Dá uma olhada na situação! Ah, pô! Tá parecendo a milanesa, velho! Tá parecendo o camarão que a luz fez a milanesa! Ô, Leon, tá muito frio o cheiro! Ô, Rafael, não vai não! Tá gelada essa água, mano! Não, não, não tá nada! Tá gelado, Rafa! Tá molhão? A gente vai embora já, ó! Criança entrando aí, velho! Aonde? A mulherada tá jogando água fria antes de nós entrar lá! Não, a Lu falou que tem criança entrando! A Lu deu um apoio! Não sei aonde que tem criança! A Rani que tá aí, ó! Ô, Rani! Danada, ó! Tá mó frio, cara! Tá filmando essa coisa aí desse doido aí? Vamos, vamos! Tá filmando! Dá uma chacoalhada pra tirar areia! Olha como eu tiro a areia da Maria Vitória! Pronto! Agora já deu pra pegar já!